Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como tá pareando o seu controle IPH976 na sua TV Box. Eu tô usando a TX9 Pro, mas vai funcionar em qualquer outro modelo de TV Box, beleza? Bom, para parear é bem simples, aqui no controle IPH976 vem com esse adaptador USB, que é para você poder conectar em dispositivos que não tem Bluetooth, como o TV Box ou PC, que não são todos PCs e TV Box que tem Bluetooth. Então é só você conectar este adaptador USB em qualquer porta USB disponível no seu aparelho TV Box ou PC que dá certo. Após ter conectado o adaptador USB na TV Box, você vai apertar o botão Home mais Select ao mesmo tempo e o primeiro LED vai piscar e quando parar de piscar o controle já vai estar conectado, simples. Como vocês podem ver, o controle está pareado ao TV Box, só vocês configurar e fazer o mapeamento dos botões no seu emulador favorito. Aqui no meu caso é o do Super Nintendo e curtir seus jogos favoritos. Eu vou desconectar o controle e conectar novamente para vocês verem que é bem simples. É só segurar o botão Home mais Select que o controle já se conecta. Agora eu vou mostrar um método caso o seu controle não não tem o adaptador USB ou sua TV Box, não tem Bluetooth. Você vai pegar o cabo USB de carregar o controle e vai conectar no controle IPGA e no TV Box, que também funciona. Se você tiver aqueles controles USB para PC é só conectar na TV Box que também vai estar funcionando, ok? Então pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui, mas antes de ir, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto